a fazer o teste e eu tenho que chamar alguém que é meu bairro e tentar entrar ali no bagulho do gustago ali tá mano ele tá na sala viado a chamar alguém troca mas é isso vamos que vamos rapaziada já chega deixando aquele like zão entendeu tem que ver que sim que eu vou jogar né rapaziada tem que ver que isso que eu vou jogar né mano ia botar uma skinzinha bolada essa que é o hype tá essa skinzinha aqui o pai tá matando muito com ela amassando beleza vamos começar a primeira partidinha então e só dali fechou um salve para o gabriel valeu bárbara rapaziada lembrando que agora ainda tá no comecinho da live quase 12 mil pessoas ontem a gente bateu 29k quase 30 mil pessoas final de semana e dois dias sábado e domingo a gente pegou aqueles 30 casão então só agradecer vocês aí que tá sempre dando aquela moral aí e cpn tá chegando rapaziada então fica de olho filho e aí e aí e aí Ó o estelador, ó o estelador, rapaziada Ó o estelador, ó o estelador, os miseráveis Os caras já estavam mandando emoji tudo já, filho Esquece E centralzinha, né rapaziada? Centralzinha, vambora Ver qual que é a boa Boa, mano Já matei o Fritas no V4 Já rodou também Aquela tropa ali é meio perigosa, tá? Eu botei mais um Cuidado Vou falar pra vocês que é só o estelador Essa tropa é muito ruim Mano, pegar uma skillzinha, hein? Pegar uma skillzinha Mano, tem um carinha ali do Aziz, ele deve estar bolado comigo Ficar bolado não, hein? Ficar bolado é pior Beleza, vambora Boa Ó, aqui é o colador, né? Cadê ele? Tá por aqui, né? Tá quase a mesma skin que o, né? Quase a mesma skin Miserávelzinho Falta um capim Deixar um capim, tropa Deixar um capim aqui pra dar uma moral Já ficou como? Melhor Do que nunca Ó Já consegui dar um grau aqui na minha scar Beleza Ai, que susto, pai Ô, um capa 3 ali Tu pegou esse capa aqui? Ah, ele pegou Vambora dropar aí, filho Ele tá vendo que eu tô pedindo capa a meia hora Tá pegando capa, tá assistindo a live E tá aí, metendo o pé, tropa Vambora aí, ó Boa, moleque Só o brabo Mano Um carro lá na parte de baixo, né, tropa Que dropou, mano A escar do pai já tá aquelas paradas, tá? Vou ficar full 3 aqui Ah, já tirei Vou atirar até o chapéu desse aqui já Já tem esse aqui já, paizão Valeu, moleque Ah, pegaram o capa aqui, velho Caralho É o Freitas 1v4 aqui, tropa Que apagou o telador Fui Cadê esse miserável, velho? Vambora aí, velho Cal Botequinho Tomou 30k pra ele Mano, tenho bastante moeda, tá ligado? Vai dar pra comprar as paradas maneiras Valeu, rapaziada Quase 12 mil pessoas vão lá e vê nóis, hein Comprar aqui, ó 4x Não comprar muita coisa não, filho E aí, e aí, e aí Ô, rapaz Dá a moeda Dá a moeda que tu pegou Ou foi ele que pegou? Valeu, tropinha Foi mal, mano Foi mal Agredi aqui o O amigão aqui, ó Sem querer querendo Mano, eu queria atualizar Até eu achar uma Um novo futuro, né Mas foi rapidinho, velho Achei um novo futuro, ó Coisa rápida É, que esse cara tá por aqui, viado Eu acho que ele deve tá em cima da casa, velho Vai achar essa fera aí Opa, calma aí, meu pessoal E isso, viado Ai, viado É, viado A perseguição que tá pra cima desse cara aqui Hum, ainda peguei aqui um ainda, viado Ainda peguei aqui um ainda Na maior mentira do mundo Coitado desse cara, viado Tava todo mundo igual um leão Pra cima dele Valeu, Isa 2.0 Tamo junto, bebê É nóis Um salve pro Adriel aí, ó Tamo junto, Adriel Tu é o brabo Meu, Bru E o sapato astro Não vota nunca Qual que é o sapato astro, mano Tá ligado Não tô muito Lembrado qual que é o sapato astro, não Você não tá falando do tênis angelical, não Tá falando da trocaçãozinha ali Tá falando da trocaçãozinha ali Vai matar sim Ai, esse cara só tomou lata aí, ó Tomou lata esse cara aqui, tá Peguei até o baobal dele Pra mostrar pra ele como é que joga do baobal, né Que o que? Esse cara me deu peito aqui Foi brincadeira, irmão Não deu um tiro na cara, meu pivete Vou pegar o lançador desse cara aqui, filho É um bagulho que ele aqui, ó Será que eu acho ele? Hum, achei Corre nunca, viado Ai, nossa Vem um cara Não, não, não Não finaliza com essa troca um velha não, viado Meu Deus, irmão Como é que eu morri pra uma troca? Eu nem vi esse cara, tropa Tá bom, né Primeirinha do dia, né Pra dar uma brincada Que isso? Caiu a internet? Nossa Ah, mandando bandeirão, olha Rapaz, era pra ter caído a internet mesmo, mano Mandando bandeirão Vê se pode uma coisa dessa Mano, jogar de troca é muito feio A jogabilidade, né, rapaziada Não tem jeito, mano Olha o telador O telador me vingou, hein Peraí que eu já comecei outra partida Mas o bagulho não começa, não Rapaziada Eu não consigo jogar de troca, tá ligado, mano Aí, o mesmo telador da passada, rapaziada O mesmo telador da passada Esse telador aqui é um miserável Ele só morreu porque O bicho foi lá pra O outro lado, rapaziada Deixa eu passar um repelente aqui, mano Porque aqui em casa tá osso Deixa eu falar pra vocês Aqui em casa tá osso Eu tô tomando de picada aqui De Pernilong É brincadeira, rapaziada Batalha, seu estilo Vou pular em OBS, hein Vamos pular em OBS Vamos embora, vamos embora, vamos embora Moleque, a gente faz esse gank de Trident Desde a época que eu era lá da Da Twitch, né, rapaziada Nossa senhora Muito maneiro, mano Não, aquele cara ali dá pra morrer, velho Vai acabar a bala, velho Caralho, tô de hack Dei capa na fumaça, viagem Que isso, parceiro Dei capa na fumaça, irmão Tava enxergando nada, tropa Só segurando o dedo Matou MP40 voltou Vai ficar roubada que nem antes, tropa O pessoal aqui tá falando que voltou aí, né Eu não boto É ainda não, mano Acredito que MP40 tá roubada igual antes não, mano Realmente era roubadinha mesmo Mano, tinha uma Um colete 3 marcado aqui, não tinha? Em algum lugar aqui, velho Ah, vou pra trocação aqui, fi Tá quebrando aqui embaixo, ó lá Ganhei 2 kills aqui ainda 5 kills já, hein Começamos bem essa daqui, rapaziada Começamos bem essa daqui já Mano, eu vi um carinha vindo ali e falei Rapaz Mas era o telador E aí, meu pivete Vou tacar ali pra área azul, mano Eu acho que na área azul vai ter uma galera, hein Eu acho que esses caras aqui morreram tudo pra ficar bem de loot Eles Deve ter ido tudo pra área azul ali, rapaziada Olha lá, ó Tô vendo um já, mano No meio da cidade Isso Não deu tiro nessa mulher Mano Não deu tiro nessa mulherzinha não, filho Dei dois capas na admin use ainda Não, deitar não, filho Que eu tava atirando no parceiro ali, ô LZ, o louco Tava atirando no parceirinho aqui, mano Qual que é a das ideias? Moeda, hein Cadê, cadê, telador? Droga pra moeda aí Moeda, moeda, irmão Aí, ó Ah, senzinha Ah, você tá sendo regulado, né Você tá segurando moeda, né Você tá sendo pilantra, rapaz Ele tá sendo pilantrinha, ele Família Vou grupar os bagulho aqui Que eu não vou usar Esse cara vai tá me marcando? Acho que não, né Tá correndo, rapaziada Tá correndo Salve, Guilherme Tamo junto, meu parceiro É nóis Esse cara parou Mano, eu acho que esse cara parou aqui na pedra, velho Parou mesmo, ó Miado, você só me deu tiro, mano O telador só me atirou, rapaziada Essa arma velha dele de um tiro, velho Vou descer ali, rapaziada Pra comprar caça, mano Ó, já tem um Um chupetinho aqui já Ó, já ataco pra ali Já chega como Mano, tem uma carapina aqui, hein Tem lugar de carapina, hein, rapaziada Deixa eu rir lá aqui, mano Ó, já tem mais cara ali na frente Um salve pra filmar a Letícia Amanhã tem live Com certeza, rapaziada Amanhã, mano Eu vou fazer uma palestra, tá ligado? Amanhã eu vou fazer uma palestra Depois Eu vou no Groselha Talk Vai ser o podcast que eu vou encostar, tá ligado? E sete horas da noite eu já tô abrindo live, trapo Meu Deus, você dá um tiro, meu parceiro É, amigão, calma, mano O cara tava Esse cara tava forte, hein Esse cara tava forte, moleque Skar nível 3 Um 4x Um 4x Boca de arma ali Mas eu vou jogar de Carapai nós mesmos, tropa Dá uma brincadinha de carapina Pra pegar sense, né, mano Vou comprar a caça e eu achar o de um barracão ali Pra abrir o barracão dali da frente Mano, esse barracão aqui Ai, ai, ai Ai, meu Deus, mano Ele matou? Ele matou, filho Deu um porradão de 180 Ah, meu Deus, eu tô abrindo Ah, mano O cara saiu quebrando, velho Estoura, 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 estoura Estourou Ah, não Já tem mais cara Oh, calma aí Que eu tô sem bala, rapaz Meu Deus Ai, você deu um tiro no peito, né, danado Deu um tiro no peito E pegou essa kill aí, né Onde, cara Vamos ver no Geyser Onde, cara, conseguiu pegar outro carro Mas morreu agora Vamos calar no fluxo Agora você sabe que meu Meu mulador tá pegando, né, patrão Os caras tá atacando até o O chupê de ambanói, família Esqueça tudo Ai, ai, mentira, mano Ele não veio atrás de mim, mano Mano, tá aqui no lugar errado, patrão Viado de novo E não veio atrás de mim, graças a Deus Ele ia se ferrar também Será que eu tenho outro de voar? Nem nada, né Pô, vou ficar aqui de marola, hein Será que dá bom? Será que eu consigo pegar uma killzinha aqui? Ou não? Não veio ninguém, né, mano Mano, só o Só o amiguinho ali mesmo Vou pular, né Vou fazer o quê? Moleque, a minha caça tá lá dentro do gás Até agora, tropa Até agora Valeu, família Quase 14 mil pessoas na live Tamo junto, hein Compartilha aí, rapaziada Compartilha e vamos que vamos, mano Aí Isso, dois tapinhos, bonito, tá O carinha tava aqui pra frente, né Mano Mano, eu vou fechar a minha caça aqui, rapaziada Porque se esse cara sair do gás Ele vai sair já todo miadão, mano Morreu, iluminado, sabia Viado, mentira Ô, rapaz Viado, ele atropelou E o telador, viado E o carinha, miserável E ele tá puto, tá O telador tá puto, viado Que ele foi até atrás, filho O telador tá bolado com ele Ô, voa um cara ali agora, vocês viram Vou na onde esse cara, mano Vou matar esse cara aqui embaixo Aqui, ó Meu Deus, cara E aí, meu parceirinho Será que vai ficar voando pro lado e pro outro? Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando Ah, lele aqui, lele aqui Tá ficando de moto na onde, rapaz? Tá de brincadeira? Então toma Meu Deus, tô brincando com você E você quer ficar vivo ainda, parceiro Ai, travei Não toma Toma, então Opa Calma aí, velho Calma aí Que esse tirinho doeu, parceiro Esse tirinho aí Que você Mano, aqui é o colete dele, velho Vou ir lá, filho Tô besta Boa Mano, um x1 Será que é eu e o telador ou o telador se ferrou, rapaziada? Não sei, mano Quem confia no buiazão do Nobrezeira Já manda Eu, 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 eu Deixa o likezão, hein, velho Deixa o likezão Ai, calica Mano, eu vou subir nessa paradinha aí Vou subir nesse balão aqui pra ver qual que é das ideias, velho Ó, tem drone Vou botar um dronezinho Marola Então, se o cara tiver aqui em cima, eu paro, hein Ufa, não dá, irmão Graças a Deus, ele não tá aqui em cima Ô, esse cara tá doendo muito já Como é que eu saio daqui? Meu Deus, senhor Obrigado Por favor Obrigado.